A Siri tá avisando agora até que tá gravando, então vamos lá. Beleza, então. Então, bom dia a todos, muito obrigado aí mais uma vez. O Movimento Iguaçu Vale, como a Maria já sabe, nasceu aí do núcleo empreender e se transformou aí no Movimento Iguaçu Vale com esse sonho de transformar a região oeste numa região produtora de produtos e serviços com maior valor agregado. É assim que surgiu o Iguaçu Vale, com esse sonho de tornar a região oeste um polo de empresas, entidades e inovadores. Então, o nosso objetivo é fomentar o desenvolvimento do ecossistema através de conexões, informações, trocas de experiências, baseados nos mesmos princípios que já deram certo no Brasil e no mundo. O movimento acontece periodicamente em várias cidades, inclusive hoje a gente tá começando também na cidade de Santa Helena, no mesmo horário que aqui. E toda semana tem um encontro nessas cidades, onde são apresentados, entre outros assuntos, como cases de sucesso, experiências, assuntos novos envolvendo inovação, envolvendo agentes que fazem inovação, como é o caso hoje do Marcos Serronato, da Network Agro, que é um case aí da nossa região e que tá fazendo um processo de captação via crowdfunding, que vai divulgar hoje pra nós, pra quem não conhece, não ficar sabendo mais detalhes, e também pra ajudar aí, de certa forma, pra outros empreendedores também se inspirarem no modelo e investirem também. Então, Marcos, é um prazer mais uma vez estar com você aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Sei que você tá cada vez mais famoso e tá cada vez mais difícil por disponibilizar seu tempo pra nós. Então, muito obrigado por ele. E a palavra é sua. Toca aí, fica à vontade. Tá em casa. Tá online, mas tá em casa. Tá, jóia, gente. Bom dia a todos aí. Eu programei isso aqui pra ser um bate-papo mesmo, tá, gente? Não vou nem usar PowerPoint, nada disso, pra gente falar um pouco sobre isso e como é que isso pode incentivar um pouco, né? Ser mais um braço de incentivo na formação dessas startups ou em colocar pra rodar essas startups aqui na área de atuação do Iguaçu Valley. Então, assim, o objetivo do que a gente tá fazendo, eu acho que eu tinha comentado com alguns já sobre isso. O que é que a gente fez, né? A gente tinha dois projetos engavetados aqui, que não estavam sendo tocados e estava seguindo com a network de água. Mas a gente tem visto que cada vez mais startups aqui da região estão numa corrida, e que é normal, tá, gente? Que é normal. Numa corrida por levantar dinheiro pra botar pra rodar, né? E aí eu achei que eu tinha a responsabilidade de fazer algumas tentativas pra criar um novo caminho, né? Porque a gente já tinha ido pelo caminho dos fundos de investimento tradicionais do Rio e São Paulo, né? Que é o caso dos dois investidores que a gente tem aqui na Network de Água. E aí seguimos todo aquele processo, né? submete ao fundo. Aí o fundo avalia. Aquela coisa que demora lá oito meses até se tomar uma decisão de investimento. E esse é um caminho que tá bem traçado, né? Tanto pra cheques menores quanto pra cheques maiores. Esse é um caminho que tá bem aberto. Mas é um caminho difícil pra as startups early stage. Ou seja, aquelas que estão mais no início do processo. E aí eu me senti na responsabilidade de tentar duas novas frentes de captação levando em conta a nossa região aqui, né? Levando em conta o que a gente quer fazer dentro da área de atuação do Iguaçu Vale. A primeira delas foi assim. A gente reuniu um grupo de investidores ou assim, né? De amigos aqui de Palotinho que estão com dinheiro e não sabiam querem investir em startup e não sabiam muito bem como fazer isso. Aí, o que que eu fiz? Reuni esse povo aqui na na Network. Word Apresentei o projeto a eles e falei, ó vai custar um milhão e quatrocentos pra gente tirar isso aqui do papel. Vão ser gastos setecentos em P&D e depois setecentos pra entrar no mercado. Vocês topam? Eu chamei dez aqui dez ou onze não lembro exatamente o número. E oito toparam. E aí a gente juntou nós aqui mais esses oito juntamos esse dinheiro e botamos pra rodar. Já tá em desenvolvimento daqui uns dias vocês vão ver novidades aí desse novo e era uma uma coisa bem early stage mesmo, né? Aquele negócio de olha, vai ter que entrar em P&D ainda vai ter que e é claro vai usar a base tecnológica da Network Agro. Toda a parte de visão computacional na inteligência artificial que a gente tem na Network Agro vai ser usada como base pra essa nova startup aí. Mas o que o que é importante disso não é nem o negócio é se viabilizou com investidores locais fazer isso rodar, né? Então, assim o que que eu gostaria de fazer, né? Que a gente daqui a um tempo a gente conseguisse assim, olha vamos abrir um processo seletivo aqui das startups da região em vários estágios de execução e vamos reunir quem está com grana para investir e que queira investir né? Bota os dois juntos com o apoio do Iguaçu Vale né? Do SRI e fazer isso acontecer né? Com dinheiro regional a gente tem muito dinheiro aqui não precisa ficar né? Entrando nessa loucura que é fundos e seja fundos do VC fundos corporates que é uma coisa que infelizmente para as startups early stage não funciona não funciona tá? E quando você está mais próximo você conhece o cara você sabe quem ele é sabe o que ele está fazendo esses investidores locais eles têm muito mais facilidade de fazer isso e tem o mesmo dinheiro que os fundos têm então a primeira tentativa que eu fiz foi essa para a gente viabilizar um outro um novo caminho e o segundo mais assim né mais uma tentativa que eu fiz essa eu não sei se vai dar certo que é a parte do crowdfunding então assim para startups early stage também e aí a gente desengavetou um outro projeto que a gente tinha aqui para fazer isso e fez um contrato com uma uma plataforma de crowdfunding né a gente fez com a australis mas existem um monte delas né o processo de de negociar esse contrato com essas com essas plataformas ele é muito parecido com o processo de avaliação de um fundo a diferença é que essas plataformas não tem tese de investimento não tem né aceitam early stage então assim é um é um processo mais facilitado a gente passou por esse processo todo eram duas 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 plataformas a equicid e a australis aí a gente optou em fazer com australis por afinidade mesmo né não teve nenhum nenhum nenhuma valoração técnica de ah isso é melhor aqui foi por afinidade mesmo e aí assim o que que é legal do crowdfunding ele é regido pela CVN então essas plataformas elas são obrigadas a registrar tudo na CVN o investimento para aquele investidor inicial ele vai de mil a dez mil reais só por CPF então tem uma limitação que a CVN impõe se o investidor é um investidor profissional que tem registro disso na CVN aí ele passa a poder investir acima de dez mil reais o valor que ele quiser né mas é uma pulverização de investimentos pequenos mas que para uma startup early stage pode significar a coisa rodar né a coisa em média a gente tem visto que são são captações de 500 mil reais 700 mil reais em média a gente quis fazer um teste mais audacioso e botou lá um milhão como meta de captação e aí dentro da plataforma tem toda a explicação do que é modelo de negócios números as as previsões né baseado no que que está sendo feita aquelas aquelas previsões e tal mas assim esse caso específico esses dois últimos casos que eu falei tanto do grupo de investidores aqui de Palotina quanto do crowdfunding a gente fez para testar mesmo para ver se é um modelo que pode servir para que outras startups possam usar o mesmo modelo de captação né se a gente se a gente for olhar só no âmbito do do bioparque a gente sabe que tem muita gente lá precisando captar né e que ainda não está no ponto de passar pelo crivo de um fundo ou pelo crivo de um grupo de investidores anjo uma das coisas eu já falei isso n vezes aqui em outros lugares que eu tive a oportunidade aqui no Brasil infelizmente a gente vive uma situação o cara é investidor anjo mas ele quer risco de VC ou seja ele quer uma startup num ponto de risco bem menor mas o cheque dele é pequeno né então e isso é cultural investidor de risco no Brasil não quer correr risco é por isso que a gente vê esses crivos de fundos aí chega a ser ridículo né o cara pega uma 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 startup saindo do P&D e quer que o cara mostre lá quais os seus números qual o seu cat o cara não tem nada disso o cara tá lutando pra sobreviver ele tem uma coisa de potencial e se bem orientado e com a grana certa vai decolar mas não tem né não tem essas coisas né não tem churn não tem cac não tem valor médio de tique o cara mal e mal vendeu um piloto lá a gente precisa ter mais alternativas que entendam isso né é é é é é é é o ativo do pai o porquê que a gente tem muito mais gente empreendendo e muito mais gente fazendo as coisas ou pelo menos tentando fazer lá fora do que aqui porque lá fora tem investidor de risco né o cara bota o dinheiro sem saber o que aquilo vai virar né então e e e e essas duas duas tentativas que eu fiz é uma deu certo e a outra ainda tá em em vias de né vamos ver se vai dar certo mas é pra abrir novos novos caminhos pra isso né pra que essas startups possam ter principalmente as nossas aqui né porque aquele cara que tá lá em São Paulo ele acaba tendo uma visibilidade maior né o cara que tá em São Paulo em Curitiba em ah mas tem os programas tipo o Inovativa Brasil o Scale Up da Endeavor o 100 Open mas tudo isso custa dinheiro cara tudo isso custa né hoje hoje a gente a gente passou pelo Inovativa Brasil o Inovativa Brasil de impacto o 100 Open e estamos agora no Scale Up da Endeavor então assim isso só foi possível porque tinha a grana dos investidores pra botar porque né não tem não tem não tem segredo né o cara e aí você você pega várias startups muito legais que a gente tem aqui muito legais e que acabam não não conseguindo a grana certa no momento certo porque tá tá engessado nesse nesse caminho que os fundos criaram que os grupos de investidores anjo criaram então eu acho que são duas boas alternativas independente da plataforma que vá se usar tá mas são duas boas boas alternativas e existem movimentos bem legais aí regionais de criação de um fundo que vai investir regionalmente também então são são caminhos que eu acho que a gente e eu acho que eu tinha a obrigação de fazer isso tá de despender tempo de despender esforço pra pra criar um trilho uma trilhazinha ali que dê pra outras pessoas virem atrás né e captar né através disso vamos ver se isso se se consolida efetivamente né mas mas esse foi o objetivo da história especificamente no crowdfunding o que eu acho mais legal da história é que você pode ter junto na empresa aquele cara de dois mil três mil reais mas é um cara que tem acesso ao mercado ele vai poder te ajudar a acessar mercado então o crowdfunding tem muito disso né de você trazer pulverizado esse investimento e e você basicamente criar uma força comercial com esses investidores isso é que eu acho fantástico do 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 primeira ele quer tirar 20 mil reais de lá 25 mil 30 mil sei lá quantos mil que ele quer tirar de lá então assim você está pulverizando a tua força de venda com gente que investiu em você. Então, ele não tem uma relação de trabalho com você, ele não tem uma relação direta, mas ele vai estar falando bem em você, ele vai estar te indicando, ele vai estar criando mercado, criando negócio, criando visibilidade. Não acho que o crowdfunding seja para startups que já estão um pouco mais à frente. Para essas, eu acho que ainda vale o fundo e seguir todo passo a passo. Mas, para startups mais iniciais, eu acho que vale muito a pena. Muito a pena. Escolha uma boa plataforma, veja referências com outras startups que passaram por eles, ver se a rodada deu certo, se não deu, o que que virou e ver se a coisa flui. mas, garanto que é muito mais fácil para startups early stage fazer crowdfunding do que ir em um fundo ou em um grupo de investidores anjos. É só a gente usar como exemplo, o pessoal da, caramba, Customer Success, eles estão aí em Toledo, eles receberam investimento anjo agora, em um grupo de investidores anjo, botou dinheiro neles, um co-investimento com fundo lá. Mas eles já estão em um nível que seria para VC, o nível de entrega que eles estão tendo, o nível de realização que eles estão fazendo, seria para VC. e foi um grupo de investidores anjo. Eu não vou nem entrar aqui no mérito, se foi legal ou se não foi, eu acho até que foi, porque se identificaram legal, tudo, mas, assim, se você for olhar friamente os resultados deles, os números, era para um cheque bem maior e com um fundo. Mas é aquilo que eu falei antes, investidor anjo aqui no Brasil, que é risco de VC. Não bota dinheiro na camada que deveria ser de investidor anjo. E aí, assim, tem mercado, os caras vão continuar fazendo. Cabe a gente, aqui embaixo, mudar esse cenário. porque o dia que a gente conseguir criar mecanismos onde as early stages peguem dinheiro dessa maneira que eu estou falando aqui, nessas duas alternativas, fundos regionais, investidores regionais ou via crowdfunding, esses caras vão começar a perder deal. vão começar a perder os alvos. E aí eles vão ter que mudar, não vai ter jeito. Ou muda ou fecha, ou para. E, assim, eu sempre ouvi falar uma coisa que a responsabilidade dos investidores quando chega lá na frente que deu tudo certo, que vendeu bem ou que está rodando bem, que está faturando muito, voltar lá atrás e reinvestir. Criar um fundo ou entrar num fundo que faça isso acontecer. E sabe o que mais me chateia nessa história? É a amnésia desses caras. cara, todos eles sabem as dificuldades que eles passaram para chegar lá. E aí, quando eles voltam lá atrás, eles mudam a regra do jogo. Não, aí só com a regra do fundo, só com a... Porra, bicho. Não faz o menor cabimento um negócio desse. Você viveu na pele o troço. E aí, agora, quando você tem a chance de voltar lá atrás e fomentar, aí você segue a regra do cara que tem dinheiro. E com as características do Brasil ainda. Então, eu resolvi fazer essas duas coisas antes mesmo de chegar lá no ponto de voltar para a reinvestir. A gente não está nesse ponto ainda. Não está. Estamos longe disso ainda. mas eu acho que é a nossa responsabilidade criar mecanismos para que, pelo menos, até onde a gente já foi, que a gente diga esse aqui é um caminho legal. Vem porque vai funcionar. Ou, aquele outro lá você não vai não porque não vai funcionar, vai doer. fazer essas retroalimentações do ponto que você está hoje. Mesmo que não chegou lá na frente ainda e não está no ponto de retroalimentar, mas você já tem alguma coisa que você errou um monte e que dá para dizer, óbvio, por esses caminhos aqui não vai não porque vai ser ruim a beça. Mas aqui tem uns caminhos bem legais que dá para ir. E foi por isso que eu fiz isso. Outro dia me perguntaram assim, tá, mas e se o fundo, e se você só tem acesso a esses fundos com essas regras. Sim, é isso que a gente está vivendo. Mas não é por causa disso que o ecossistema tem que ficar parado e aceitar essas regras. Vamos criar novas alternativas. O crowdfunding é uma delas que na minha cabeça é uma coisa que vai funcionar legal. Se vai ou não, eu não sei ainda. A gente está em processo. Mas eu acho que é uma alternativa muito legal. E os grupos regionais de investimento é outro caminho. E aí é que eu acho que entra a importância do SRI, do Iguaçu Vale, de reunir essa galera de falar olha, eu vou dar todo o subsídio que você precisa para investir. Porque tem gente com grana para caramba aqui na região para investir. E pulveriza os investimentos e ajuda essas startups todas que estão aí na batalha. eu imagino que é um caminho muito legal para a gente para a gente fomentar a inovação aqui. Eu acho que é isso é fundamental. Eu tinha alguns outros planos, mas se embolou e aí não rodou e a gente também tem que saber até onde dá para ir e esses dois foi o que eu consegui fazer agora. Então me dediquei e fiz isso. A gente montou uma equipe já, já tem gente trabalhando nessa ideia dos oito investidores lá, já estão bem adiantados e no outro ainda está esperando ver se a rodada fecha. O porquê que eu quis ser mais audacioso? de botar lá um milhão. A gente poderia ter botado lá 300 mil, 400 mil, bota para rodar uma coisinha pequenininha e depois faz um outro crowd. Mas é justamente para a gente testar um modelo mais arrojado para ver até que nível, porque assim, hoje para uma startup que quer entrar no mercado, já está com um produto pronto, validado tudo e quer entrar no mercado, 300 mil não vai fazer nem costela. Se você botar marketing, se você botar equipe comercial, se você botar suporte, infraestrutura, esse dinheiro vai ser igual água em chapa quente, bateu, sumiu. Então, foi por isso que eu quis um valor maior para a gente ver, viabilizou. galera, tem um caminho aqui que dá para seguir e vai ter valor suficiente para vocês botarem para rodar isso. E é o verdadeiro investimento de risco, é contrato de mútuo com opção de ações, uma das obrigações é quando chegar a um certo nível de faturamento tem que mudar para SA, não tem nem e depois vai ter que distribuir dividendos, vai ter seguir, é muito profissional mesmo sendo muito no início, isso é muito legal, é muito legal. vai se instituir um comitê de gestão, então assim, a segurança que a CVM deu para esses crowdfunding é muito legal, muito legal. E uma alternativa para essas startups mais iniciais, para elas fazerem isso rodar. Eu acho que era basicamente isso. eu quero abrir aqui para a gente bater papo agora sobre isso, deve ter dúvidas aí, deve ter coisas. Tem muita coisa que eu ainda não sei não, que ainda não chegou no ponto. Eu estou fazendo o trajeto junto com vocês. A gente pode ser que dê errado e aí vai dizer, infelizmente aquela ideia muito bonita lá atrás não se confirmou como alternativa. A outra já se confirmou, tá? Garanto a vocês que se a gente com o aval, com o apoio do Iguaçu Valley, do SRI, em cada cidade dessa, reúne grupo de investidores e apresenta as startups lá, a gente vai ter bons resultados, como eu tive aqui em Palatino. te garanto isso, te garanto. Esse funcionou e pode ser replicado para todas as cidades onde o Iguaçu Valley tem uma operação. Se quiserem depois, a gente passa o passo a passo do que foi feito, como é que foram identificados esses caras, qual o modelo de primeira reunião, segunda, até aí detalhando isso, onde é que chegou, em que momento se pediu um NDA, o que foi se divulgando até chegar no NDA para não atrapalhar o negócio. Então, isso tudo a gente documentou e deixou pronto para que se possa replicar esse do crowdfunding para a gente fazer. Está bom? Esse que documentou, Marcos, o do crowdfunding ou aquele primeiro com os investidores antes? Com os investidores aqui de Palotino. Esse é o que está documentado porque deu certo já. Então, esse aqui funcionou, então, vamos criar um roteirozinho que isso possa ser replicado em qualquer cidade onde tenha o Iguaçu Valley, por exemplo. Show de bola. Vamos pegar o contigo material depois e dar um jeito de deixar arquivado e disponível para o só. Isso, é muito legal. E esse funciona porque nós temos gente com muita grana na região aqui e que quer investir. Basta a segurança certa, o apoio certo, a informação certa. Show de bola. Pessoal, pergunta, abre o áudio e faz a pergunta. Olá, Marcos, beleza? Lucas da OS. Olá, Lucas. Lucas, eu estou com o microfone. Fica melhor. Melhorou agora? Melhorou. Minha internet está meio zingada aqui hoje. tem hora que cai, tem hora que... Mas, enfim, a gente, na nossa startup, o S-Software, o S-Cobb, que a gente acabou abrindo um outro CNPJ para trabalhar com essa parte em busca de recurso, em busca de investimento. E, realmente, o começo é muito complicado, a gente está perdidaço. Por mais que a gente esteja há tempos, por exemplo, ali na Ciclabs, com o apoio do Sérgio, mas é um negócio que a gente tem que aprender primeiro. E é um caminho que tem que seguir. Gostei muito dessa questão do CVN, vou pesquisar, porque a gente chegou num ponto que a gente tem a solução, está validada, já tem cliente, mas falta força de venda e para montar uma força de venda eu não tenho dinheiro para isso. Então, não tem como investir em Marte, não tem como. O dinheiro que eu tenho é que nem a água na chapa que você falou. Achei muito legal essa questão do investimento regional, porque é uma guerra você entrar naqueles editais e buscar recursos, é realmente muito complicado. Então, a gente está numa fase que se não tiver dinheiro externo, não tem como dar sequência. A gente tem a solução ali, mas eu preciso atingir o Paraná, eu preciso atingir o Sul, enfim, com a nossa solução lá de cobrança que tem dado certo, porque senão a gente não tinha outros clientes e não estava abrindo novos clientes. Então, o que falta para a gente é fazer um investimento para montar uma força de venda. Então, aí até o Ronan pediu para você que você tenha documentado essa questão do investimento regional, seria muito bom se você puder mesmo compartilhar. Até comentei com o Sérgio aqui já via WhatsApp, a gente sentar e ver como foi isso, porque quando a gente vai atrás para fora desse dinheiro, é muito, mas é muito mais complicado. Aí eu queria te fazer uma pergunta, como é que é essa relação com esses investidores locais? Eles estão ali todo dia? Qual é essa relação que tem com esse investidor tão próximo assim? Então, primeiro, todos eles me conhecem e aí você deve ter aí na cidade gente que te conhece e... Então, esse é o primeiro passo. Agora, um ponto importante da história é que assim, esse cara, além de botar dinheiro, ele está interessado naquele negócio. Por algum motivo, ele tem, através do negócio dele, tem alguma ligação que ele possa tirar benefícios daquilo, ele vai ter uma relação dessa, você pode ter certeza disso. E aí, assim, é importante que você abra a oportunidade para ele participar do dia a dia, né? Comercialmente, em definição. Aqui a gente definiu assim, a cada 15 dias a gente se reúne e toma as decisões que tem que tomar. Então, assim, eu fiz questão de trazer eles para dentro. Eu quero eles participando efetivamente, eu quero eles estando juntos, porque assim, regionalmente também, eles são muito influentes. se eles se sentirem parte daquilo, eles vão ser tua força de venda. Eles vão ser tua força de venda. Então, assim, e o poder disso, cara, é uma coisa, é uma coisa absurda. É assim, um comerciante, ouvir falar, ou um agricultor, ou seja lá quem for, ouvir falar, de você pela sua propaganda, tem impacto, a gente sabe que tem, mas quando ele ouve de alguém que ele se sente influenciado, então, esses investidores, eles têm a capacidade de influenciar um monte de gente. Então, é propaganda e força de venda gratuita. fora as relações que esses caras têm para além do município onde você está. Porque se tem uma coisa que o dinheiro traz, é relacionamentos. Então, esses caras que têm grana, bicho, eles conhecem todo mundo. Seja aqui, seja fora daqui, e os caras têm uma rede muito forte. Então, o que nos motivou a fazer isso, o ponto foi esse. E, assim, eu trouxe eles para dentro do negócio, eles têm que me ajudar aqui. Ah, nós fomos contratar um desenvolvedor. Foi caro. Eu chamei todo mundo aqui, falei, galera, é isso, a gente precisa disso, o que vocês acham? vamos fazer ou não vamos? Todo mundo, não vamos, vamos lá. Então, os caras têm que estar dentro do teu negócio, das decisões disso. Isso aí tem duas, tem duas coisas. Uma, ele se sente mais seguro e ele vai se envolver mais depois. E o dia que o amigo dele perguntar para ele, assim, rapaz, como é que foi aquele investimento lá? Você se sentiu bem? Ele falou, rapaz, foi uma maravilha, eu estou dentro do negócio, eu estou tomando decisão, eu estou participando. Então, tem essas duas vertentes da história que eu acho que são muito importantes. Com o fundo, você não consegue fazer isso. Não consegue. Ah, vai ter lá o comitê de gestão uma vez por mês, os caras vão querer que você, sabe o que eles querem ver? Que você abra o número lá, ó, vendi tanto, o meu custo foi tanto, rendeu tanto, acabou. Acabou. E aí fica uma relação muito fria, fria. E nesse caso, não, os caras estão dentro do negócio contigo. Eles vão fazer de tudo para o troço decolar. E gente influente. Gente que tem influência é para fazer isso acontecer. Não, bacana. Obrigado aí, pela... Agradeço a resposta. Valeu. Beleza. Mas dá uma olhada também nessas plataformas de crowdfunding. Já está anotado aqui para eu fazer uma pesquisa. Porque na etapa que você está agora, eles encaixam, que é uma beleza. desencaixo com uma beleza. Vamos lá, pessoal. Pode abrir o áudio e fazer a pergunta. Marcos, e se a criação do crowdfunding foi relativamente tranquila? Tipo assim, você mesmo foi lá e fez? Ou se precisou de algum tipo de assessoria? De alguma coisa? é assim, cara. A gente mesmo fez aqui, sabe? Como é que eu conheci esses caras? Show rural, no primeiro show rural que nós participamos, eles já estavam operando a plataforma deles, queriam que a gente botasse lá, criasse um crowd da gente lá com eles, mas a gente tinha acabado de receber o investimento do fundo lá. E aí não fazia sentido, aí eu falei, agora não faz, mas mais para frente. Depois disso, o pessoal da EPCID me procurou e aí eu falei, olha, para a Network Agro eu acho que não está mais no momento, mas eu tenho um projeto engavetado aqui que eu quero botar para rodar para ver se o crowdfunding funciona bem. E aí a gente avaliou tanto com eles quanto com o Australis e foi por afinidade com o pessoal da Australis. e aí botou para rodar. Mas a gente preparou toda a documentação aqui, a gente fez tudo. Mas assim, cara, eles dão um apoio bem legal, sabe? Eles dizem, isso aqui você precisa montar dessa maneira, está aqui o template. Então eles têm, e isso é tudo regulamentado pela CVM. Então é uma coisa muito legal, a teoria é muito boa, quero ver se isso vira na prática, mas a teoria é muito legal. E eles dão muito apoio, para você montar o material, para montar os números, dão um apoio bem legal. E eles, o que eles recebem é pelo sucesso. Então você não paga nada, a não ser que tenha tido sucesso a captação. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcos. Bom dia. aqui do Iguaçu de Cascavel. Esse aporte inicial de três pila faz diferença para mesmo para quem está no início, parece um valor tão pequeno. Faz, tem sentido a experiência que você teve até então, tem percebido que faz a diferença para esse pessoal que está iniciando? É, então, aquilo que eu falei antes, quando você já está com o produto validado, pronto, como é o caso do Lucas ali, já está, ele está precisando ir para o mercado. 300 mil, cara, não vai fazer nem nem cóssega, a gente tem que começar ali com um milhão para você poder estruturar uma coisa efetivamente para entrar e ter fôlego, né? Porque, assim, se fosse entrar e já gerar receita, é diferente. Mas a gente sabe que isso vai demorar seis, oito, dez meses até isso acontecer. então, esse dinheiro serve para os investimentos necessários para entrar em mercado, marketing, força de vendas e tal, e para te manter rodando até lá, e para te manter rodando até começar a faturar. e quando eu vejo um cara que está nessa fase de early stage e diz assim, não, eu preciso de 300 mil reais, na verdade, ele está falando da grana que ele precisa para sobreviver por três, quatro meses só. e o investidor não gosta disso, ele quer ver um plano onde você diga assim, olha, eu preciso de grana para sobreviver até ou que passe o meu faturamento, que aí eu sempre vou ter caixa, hoje a maior dificuldade dessas startups é caixa, a nossa também é caixa, então assim, o que o investidor quer ouvir é, olha, a grana que eu vou botar aqui, pelo menos no planejamento, ela está ultrapassando o momento de geração de caixa sozinho, isso dá uma segurança legal, então, na hora de eu fazer as projeções de número, pensa bem nisso, não faz a coisa muito ajustada porque o cara vê de cara isso, a hora que ele bate o olho ele já vê, vai faltar dinheiro aqui por três, quatro meses aqui, e aí o negócio para, faltou dinheiro o negócio para, então, o volume inicial ele tem que ser para fazer todos os investimentos e te sustentar até que você comece a gerar caixa sozinho e que isso haja uma sobreposição, então, pelo menos dois ou três meses de geração de caixa sozinho e tendo caixa de investimento ainda, isso é, pelo menos para nós funcionou bem desse jeito. Não sei se era essa dúvida. É, Marcos, é que talvez teria que conhecer mais o teu projeto, né, para poder compreender esse valor, mas acredito que sim, entendi que ele tem que estar baseado de acordo com o que essa startup está pretendendo, sem o seu planejamento estratégico, mesmo que não escrito, mas a sua visão, né, de curto e médio prazo. Então, provavelmente, eu compreendo que o valor vai estar baseado nisso, né, e cada caso vai ser um caso diferente mesmo, tá? Uma coisa importante que você falou aí agora, né, a gente costuma associar que tem o planejamento estratégico é para aquelas empresas que já estão consolidadas, tal. A primeira coisa que um cara que está numa startup, os founders, tem que aprender é sobre planejamento estratégico. Verdade. É a partir disso que ele vai fazer o troço acontecer. não é o tamanho do faturamento que obriga a ter um planejamento estratégico, é o planejamento estratégico que vai te levar a um faturamento. E acho assim, o Iguaçu Vale tem um papel muito legal, eu sempre falo isso, eu sou muito fã do que é feito aí e gosto sempre de estar junto e de estar ajudando, porque garantir esse tipo de aprendizado a esses empreendedores de inovação. Isso é muito legal, muito legal. Perfeito. Posso me falar da conversa aqui? Participação. Olha a sua visão também, não é? Isso. Bom dia, pessoal, tudo bem? Oi, Járcio. Beleza, deixa inicialmente agradecer ao Marcos, não é a primeira vez que eu vejo ele contribuindo com o aprendizado na parte de fundraising, de levantamento de capital, eu fiquei muito impressionado quando eu vi um relato do Marcos no Sebrae, nesse tema também, contando a história deles lá, especificamente na jornada de captação de recursos, e assim, é o que ele falou, ele já está voltando para dar sua contribuição mesmo antes de ter feito uma saída do seu negócio para poder voltar com o dinheiro, mas já tem know-how, ele já está distribuindo o know-how, e isso é muito importante, pessoal. A contribuição do negócio vale está aqui, é fazer essa conexão aqui, é olhar esses nomezinhos que estão aí do lado e bater na porta dos caras. Várias dicas que o Marcos deu aqui, ele não precisa esperar chegar lá no final para ele estar com dinheiro e vir dar essas dicas aqui para vocês. O Lucas aí que está precisando fazer captação também, o ambiente ali do Asiclabs, tudo bem que agora está mais difícil porque a gente não tem um encontro presencial, mas é no momento desse aqui, é mandar uma mensagenzinha para quem você percebeu que o cara tem algo a agregar e perguntar. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que perder um pouco a vergonha, quem está levantando capital, quem ainda não está com o seu caminho, e assim, é quase todo mundo, quase toda startup está sempre levantando capital, tem que estar ponto um, tem que falar isso para as pessoas, não pode ter vergonha de dizer, então você, ah, sim, a gente está em captação, não tem problema, não é feio, tá? E ponto dois, uma coisa que o Marcos comentou também, tem que estar preparado, o investidor, ele gosta sim de tomar decisão, mas ele gosta também de ter visibilidade do negócio, então, entre você abrir para tomar decisão e você dar visibilidade, o ponto um, assim, é as fichas para estar na mesa é você ter visibilidade, eu já tive conversa assim, ah, mas que informação que você quer? ah, mas o que você quer? mas, cara, se você não tem o básico ali do teu plano orçamentário, assim, do que você vai fazer no próximo um ano, um ano, não estou falando nem de cinco, tá? Melhor se você tiver cinco anos, mas se você não tiver um básico de o que você vai atingir com o teu negócio nos próximos 12 meses em termos de faturamento, receita, custos, e o que você fez nos últimos dois anos ou para as empresas mais novas, até o começo da empresa, aquilo ali é o básico para o investidor tomar uma decisão, então, ok, você tem que dizer assim, estou captando sim, mas ponto dois, você tem que ter as informações na mão, porque senão você vai entrar numa conversa de maluco, o cara vai falar, ah, mas quanto que você precisa? Aí você fala, ah, não sei, você não sabe, né? Então, como é que eu vou colocar meu dinheiro aí se você não sabe nem quanto precisa? Como é que você vai conseguir me dar uma esperança de recuperação se você não sabe quanto que precisa, né? Então, tem que estar preparado e aí, assim, de novo volta para o network do Iguaçu Vale. Ah, mas quem pode me ajudar com isso? Pô, o Mark já deu demonstrações aqui de sobra da experiência que ele tem nisso, o Customer X ali, o Leonardo também, né? Recentemente teve um outro bate-papo do Sebrae, ele contando toda a jornada dele. Então, muita gente aqui no ecossistema que já levantou capital alguma vez na vida vai te dar muitas dicas, basta você bater na porta, né? Perder um pouco daquela vergonha. A gente tem vergonha mesmo, Fala, ah, estou precisando de dinheiro. Cara, toda startup está precisando de dinheiro, toda empresa em crescimento está precisando de dinheiro, mesmo que seja uma empresa grande. Então, a gente ainda tem esse recalque, assim, ah, mas falar em dinheiro é ruim? Cara, é o jogo, é o jogo, tá? Então, tem que pedir essa ajuda, a gente tem pessoas no ecossistema que têm esse know-how, sim, e está todo mundo aprendendo junto, né? Então, uma coisa que o Marcos ressaltou aí, nós não temos organizado na nossa região um fundo mesmo de VC que já tem o know-how, que conhece de contratos, isso é um gap que nós temos no ecossistema e tem várias pessoas se organizando para tentar resolver isso, né? Para trazer esse know-how para cá, até para, não é nem só para o capital daqui ser investido, que é uma baita de uma oportunidade, né? A nossa região oeste do Paraná aqui tem muito excelente capital que está mal aplicado em poupança, por exemplo, mas também para esse know-how nos ajudar quando um empreendedor nosso aqui, nós mesmos, tá? O primeiro fundraising que eu fui fazer, eu fui, entre aspas, aqui estuprado pelo meu advisor, meu advisor me cobrou um valor absurdo, tá? Por quê? Porque eu não tinha para quem perguntar, não tinha o Iguaçu Vale para olhar para, e aí, na sua captação, quanto você pagou para o teu advisor? A de o quê? Ninguém sabe, ninguém sabia o que era a porra do advisor. Então, o fato da gente ter esses braços operando aqui, nós vamos ter para quem perguntar, até para quando a gente estiver conversando com os grandes da Faria Lima, a gente não ser passado para trás, entre aspas, né? Então, mesmo eu tendo sido passado para trás nesse primeiro deal, entre aspas, aqui, né? Estou enfatizando esse ponto, assim, ainda foi bom para a empresa, né? Mesmo assim, ainda foi bom para a empresa, nós não estaríamos do tamanho que nós estamos se não tivesse feito esse primeiro deal, se não tivesse pagado tanto para o advisor. Mas, assim, dava para ter feito em condições melhores. E a gente tem que, está na nossa mão fazer em condições menores. E a gente fazer mais disso, fazer quem tem conhecimento está disposto a compartilhar, como o Marcos está fazendo aqui, brilhantemente. O Leonardo já se colocou, eu já vi outras pessoas também bem abertas a falar sobre isso. Agora, quem está pedindo recurso tem que ter duas coisas, tem que falar o que está precisando, tem que abrir lá. Não é passar o chapéu em todo mundo, mas é a hora que você começou aquela conversa, nós estamos fazendo isso, 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 estamos também em fundraise, pronto, já deu a dica. Aí, se vier uma próxima perguntar, e quanto você precisa? Ah, tem um planinho aqui, vou te mandar. Pronto, entendeu? Então, tem que estar com essas informações na mão. Eu falei recentemente com o empreendedor, já experiente, já fiz um investimento para o cara uma vez, e eu fui de novo falar com o cara, mas qual informação você precisa? Pô, ainda não sabe, né? Vou ter que falar de novo. Cara, é o básico do teu balanço recente, o teu plano dos próximos meses, qual que é a tua perspectiva de contratação, quantas pessoas tem no time, tem um basicão ali, gente, que não é rocket science, tá? Tem milhões de artigos na internet explicando como faz, e o principal, você tem para quem perguntar no ecossistema. Então, a gente precisa falar mais sobre isso para tirar da gaveta, né, esses planos de levantar capital e realmente ir para o mercado e não ter segredo, tá? Na explicação do Lucas, ele ficou muito claro, né? Ele passou do product market fit, eu tenho um cliente usando, tenho mais clientes perguntando sobre a solução. Então, o teu produto já está com uma certa tração, agora é escalar a venda. E escalar a venda nunca é barato, escalar a venda sempre vai comer cash, vai comer capital, você pode ter até, você fechou uma venda, você vai receber isso aqui daqui 12 meses, mas e aí, como é que você fecha a venda no mês que vem? Você vai precisar de dinheiro, e aí você vai precisar aumentar a equipe para atender aquilo que você já vendeu, e o dinheiro só vai vir daqui 12 meses. Então, assim, vai precisar de dinheiro para crescer sempre, né? Então, a gente precisa muito desse apoio, precisa muito falar sobre isso, né? O latino-americano tem um pouco de pé atrás em falar sobre dinheiro, e a gente tem que falar mais sobre dinheiro. Parabéns aí, Marcos. Show de bola. E é muito legal isso que o Jadson falou, gente, assim, daqui a um tempo, quando a gente já tiver com um fundo mais estruturado aqui, um ou mais fundos mais estruturados aqui, você pode ter certeza que esses grandes fundos lá da Faria Lima, seja lá de onde for, os caras vão ficar de olho aonde esses fundos aqui estão investindo para fazer co-investimento. Sem dúvida. Isso aí. É uma roda... É um ciclo virtuoso muito legal aqui para a região. Muito legal. É, nesse contexto que o Jadson trouxe, a questão de a gente estar preparado com o documento, o SEBRAE tem um papel muito legal. A gente, participando desse edital do PTI, a gente teve a oportunidade de ter algumas consultorias, né? Consultorias. E a gente teve um papel ali de uma consultora do SEBRAE, de que Toledo, a Elaine, que deu um norte muito legal para a empresa com relação a isso. Quebrou, sim. Então, hoje, por exemplo, ela com a gente... Eu falo. Eu e o Jandrê, a gente tinha muita experiência na área, né? Enfim. Mas com ela, sim, a gente conseguiu fazer planejamento anual para o ano que vem. Já compara com rendimentos do faturamento do ano passado. Ah, o que vai para o ano que não vai? Ponto de equilíbrio. Então, o SEBRAE é muito parceiro nesse quesito, porque eles conhecem do negócio. Tem consultores ali muito capacitados, né? O SEBRAE é parceirão nesse processo, fazer a gente crescer profissionalmente para buscar esse tipo de recurso. Sem dúvida, cara. O SEBRAE é... Bom, eu tenho... Desde que a gente iniciou em 2014, janeiro de 2014, eu já participei de um monte de programas do SEBRAE e consegui fomento com o SEBRAE. Na época do P&D teve fomento do SEBRAE. Então, é muito legal. É muito legal isso. E o capital empreendedor, porque esse... Eu nem sei se já fechou as inscrições, mas é um baita programa. A gente participou dele também, lá atrás. E aí, a gente está inscrito lá. Então, participar. Pessoal, já estamos passando... Já passamos das nove horas. Mais alguma pergunta aí para a gente encerrar? Ou comentário? Não. Eu não tenho pergunta, Ronan, mas é mais um... Na categoria aí de avisos paroquiais, tá? Eu fui contactado por um professor que está num mestrado em Direito, Direito ligado para a de inovação, e ele está procurando empresas que tenham desafios de contratos ligados à área de inovação, tá? Eu entendi que, assim, LGPD já é o basicão, né? LGPD, todo mundo tem esse problema, independente se é inovação ou não. Agora, quem tiver algum desafio com relação a contratos ligados à inovação é um jeito diferente de você abordar determinada forma de faturamento, garantia, sei lá, tá? Se a sua operação tem algum desafio em termos de contratos, tá, pessoal? Então, é um contrato que sai um pouco do padrão, manda uma mensagenzinha para mim aí, porque eu vou fazer essa ponte com esse professor, ele quer pegar cases para trabalhar dentro da disciplina de mestrado lá. Eu acho que vai ser legal para a empresa que tiver essa relação, né? Vai ter, de certa forma, o seu problema discutido por gente que está ali olhando para a inovação, e aí vai ser legal para contribuir com o mestrado deles em termos de levar problemas reais da nossa região aqui para não ficar pegando cases de fora, né? E eles trabalharem lá. Esse professor tem contato na Unioeste de Foz, e eu acho que aqui em Cascadão é na Univel, na Univel, tá? Então, quem tiver algum desafio aí contratual, por gentileza, pode mandar para mim, meu contato está lá no grupo do Iguaçu Vale, que eu faço a ponte com o professor lá. Maravilha. Marcos, muito obrigado novamente pelo seu tempo e pela sua disponibilidade de colaboração e de fazer a engrenagem do ecossistema girar, passando sua experiência. Isso eu acho que é... É isso que vai fazer a gente caminhar cada vez mais longe, é a troca de experiências, é o networking, é essa... É como o Jair até comentou ali, ah, estou numa fase aqui da minha startup, do meu negócio, tem com quem conversar para trocar uma ideia, para não sair do zero, né? E... E essa contribuição sua aí sempre é fantástica. Se você permitir, a gente pode pegar o material que você produziu, colocar lá no site, criar um link lá e deixar lá. Alguém vem procurar a gente e fala, ó, tem um material que o Marcos produziu, está disponível lá, o link é tal. Vou mandar para você. Vou mandar. E se alguém precisar, meus contatos estão aí, o e-mail é ferronato, arroba networdtecnologia.com e o telefone, eu estou lá no grupo do Iguaçu Vale, só pegar lá meu contato e estou à disposição aí do que eu puder ajudar. Tá bom? Jô de bola. Muito obrigado. A gravação vai ficar, mais tarde eu coloco lá no nosso canal do YouTube, quem quiser revisitar, ver ou compartilhar. e quinta-feira que vem é feriado, então acho que vou dar uma folga para o pessoal aí. E na outra quinta-feira a gente deve voltar com o Rafael Moral da Fundetec, fazendo a apresentação sobre os nossos projetos e a gestão aí da Fundetec agora com o Rafael. Beleza? Até mais, pessoal. Muito obrigado.